Bora rapaziada Vou filmar o El O cara duvidou, ele falou que eu era ruim Falou que ele não ia raspar o joelho Cês vai ver só O menino tá monstro Cê é doido, é? Acompanha aí Vamos ver se você já aprendeu a ralar esse joelho mesmo Pros dois lados, viu? Um lado só não vale Se rala pra esquerda É rala pra direita, é fazer a mesma coisa Ó o El O moleque tá Alinhado Vou acompanhando aí Vê se o menino tá bom Vê se o menino tá bom Vai fi Ó, essa curvinha aqui já é top Ele tá nem posicionando Esse viado É que essa curva Essas curvas aqui são mais de alta, rapaziada Então, querendo ou não, é um pouquinho pior Pra fazer Tem que ser umas travadinhas Mas acompanha o vídeo aí Que é conteúdo Do bom Bora Elzinho Ó o outro Já passou Só pra contramão Meu Deus do céu Cê é doido Vai, passa Vai, passa Vai, passa Vai, eu errando marcha de novo Olha, eu acostumei a andar com a R6, velho Eu ando muito reduzido Cuida que essa moto não precisa Ai, fi Põe o joelhão Põe o joelhão Põe o joelhão Vamos buscar o livro Essa curva ali é capaz de estar molhada A próxima lá Aqui tem as árvores assim também Tá suave Sabe que vai sempre molhada Só no acostamento Só Tchau 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 Aê, ó Esquerdinha, vai, Uel Mostra pros caras que cê é zica Esquerdinha Esse Uel tá de brincadeira comigo, viu, mano Ó, quase Foi quase, foi quase Agora pega, vai, vai Can't out the other way Ó, quase Ó, quase Ó, quase Ó, quase Vamos ver o que esse cara vai fazer E é isso, rapaziada Vou segurando esse vídeo por aqui Filmei um pouco do Uel O Uel já tá conseguindo raspar Mas eu acho que ele fica com vergonha Quando tá gravando Só pode Ele já tá dando umas raspadinhas Tá legalzinho a pilotagem dele Mas ele tá meio em choque Acho que ele ficou envergonhado com a câmera Mas é isso Espero que vocês curtem aí o rolê Você tá com vergonha? Você raspa? Por que que você não raspou? É nóis, rapaziada Tamo junto Até o próximo O próximo ele vai raspar Tchau, tchau Tchau, tchau